Olá, cerca de 500 empresários participam logo mais no Palácio do Planalto de encontro com o presidente em exercício Michel Temer. São integrantes da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil que pretendem fortalecer o diálogo com o governo e acelerar o processo de adoção de medidas importantes para a economia. Quem tem mais informações sobre o encontro é o repórter João Pedro Neto que está no Palácio do Planalto e vai acompanhar de perto o evento. Oi, João Pedro. Oi, Daniela. Exatamente isso. Esse encontro está marcado para as 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Eu não sei se dá para ver aqui, mas muita gente já começou a chegar, muitos empresários e pessoas ligadas a essas associações que você colocou. Bom, essa entidade, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, ela conta com mais de 2.300 associações ligadas a ela e também mais de 2 milhões de empresários filiados. Enfim, essa cerimônia, portanto, começa daqui a pouco. E aqui ao meu lado está o Jorge Pinheiro, que é o presidente da CACB, essa entidade. Ele, inclusive, vai fazer um discurso aqui hoje. Bom dia, presidente. Eu queria que o senhor falasse um pouco qual é a expectativa para esse encontro com o presidente em exercício Michel Temer. O que os senhores pretendem colocar para ele nessa cerimônia hoje? Bom dia. Bom dia. Eu queria cumprimentar a todo o país, dizer que é muito importante esse encontro que nós estamos tendo hoje com o presidente Temer e com seus ministros. Nós estamos aqui com mais de 500 empresários, líderes do país inteiro e que estão ansiosos para discutir com o presidente e colocar as nossas posições. O Brasil inteiro tem passado, temos vivido uma crise política, econômica, ética e nós precisamos dar as condições para que o presidente possa fazer com que o nosso país volte à retomada do crescimento, volte ao desenvolvimento e, principalmente, volte à nossa paz social. É importante citarmos que nós estamos com esse número de empresários porque representamos a nossa entidade de representação empresarial mais antiga do país. Nós temos mais de 200 anos defendendo o interesse da livre iniciativa brasileira. Perfeito. E que pontos aí entre essas questões? Que pontos que o senhor pretende colocar? Tem alguma questão mais específica, mais pontual? Sem dúvida. Um dos pontos principais que nós que representamos tanto as micro, pequenas e médias empresas é o apoio ao Super Simples, a essa proposta que nós trabalhamos há muito tempo, mas muito mais do que isso. Aos juros que nós não temos mais as condições de cumprir com esse número exorbitante que é a cobrança de juros no país. ao momento econômico, quero dizer, da confiança da CACB e dos empresários brasileiros ligados às nossas entidades, a confiança na equipe econômica do presidente Temer. Isso é importante a gente citar aqui, fazer essa ressalva, mas é importante dizer que nós precisamos, que o país precisa tomar medidas efetivas que possamos voltar ao crescimento e ao desenvolvimento econômico. O senhor colocou justamente a questão da confiança, depois de muito tempo a confiança começa a dar sinais de melhora, tanto entre os empresários, na indústria, no comércio e na sociedade de um modo geral. Como é que o senhor avalia essa questão da confiança mais especificamente? É um momento em que se vê uma possibilidade de retomada? Sem dúvida. O empresário, ele primeiro tem que confiar, ele acredita nele e tem que acreditar no seu Estado, no seu país para que ele possa investir. É evidente que o país precisa retomar essa confiança e estamos retomando para que os investimentos voltem. É impossível convivermos num país onde nós estamos com milhares de empresas quebrando, literalmente quebrando e com milhões de desempregados. Isso só vai ser mexido, isso só vai retomar se a confiança empresarial, se o governo imprimir essa confiança para que nós possamos retomar o crescimento do país. O presidente exercício, ele tem ressaltado muito o papel da iniciativa privada e principalmente na geração de empregos. Como é que o senhor avalia que estão as condições aí para o setor contribuir com esse papel importante que está sendo colocado pelo presidente exercício? Eu não tenho dúvida que esse é o assunto de maior importância que nós vamos tratar. Primeiro, a retomada de financiamentos, o uso do banco, do BNDES, para que os empresários possam retomar os seus investimentos a nível de pequenas e médias empresas, que isso possa acontecer com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, porque é isso que faz girar o nosso comércio. Nós precisamos retomar, nós precisamos acordar com o governo essa tomada de posição, nós precisamos entender que os empresários precisam de um novo refis. nós estamos com milhares de empresas em estado de, não de falência, mas em estado de necessidade de retomar os seus investimentos, mas que em função desse atraso, dessa queda de movimento, temos que ter uma nova renegociação desse assunto. Perfeito, presidente. Eu agradeço muito a entrevista aqui ao vivo na TV NBR. Então é isso, essa cerimônia marcada para daqui a pouco, a partir das 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, com a participação do presidente exercício Michel Temer e mais de 500 representantes dessas associações comerciais e empresariais. Daniela, voltamos com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. Daqui a pouco a gente volta então a conversar sobre o encontro do presidente com empresários lá no Palácio do Planalto e também com a transmissão ao vivo desse encontro. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto